São José agora na Série A2 do Campeonato Paulista A torcida comemora Mais de 12 mil pessoas aqui no estádio Martins Pereira São José 1x0 em cima do Prudente E se classifica para a Série A2 do Campeonato Paulista São José venceu 1x0 então o Prudente Já garante então a classificação para a Série A2 do Campeonato Paulista Mas ainda tem jogo porque agora enfrenta até a final São José pode ser campeão da A3 ainda É isso aí pessoal, quer ficar informado? Informa.life Vai Águia! Amém!